Mas nós vamos agora colher, primeiramente, o nosso bispo, nosso diabo, nossos diáconos. Nós vamos acolher com a ação de rios e filhas de Deus, de ovelhas deste fogo, nós vamos acolher a saudação de nosso bispo, Dono Davi. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Cordialmente quero cumprimentar e saudar a todos que estão presentes E nos acompanham neste momento